Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, prazer, eu me chamo Stephanie Rago Seja super bem-vinda ao canal Eu já vou pedir logo de início pra se você gostar desse vlog Clicar muito no gostei pra mim Se inscrever aqui abaixo, ativar o sininho e me seguir lá no Instagram Bom gente, o vídeo de hoje é mais um vlog pra vocês O vlog do aniversário do Olive A gente já tá aqui na Giosa Quem acompanha o último vlog viu, né? Os preparativos Viu que a gente veio, lavou aqui e tudo mais E hoje é o dia, a gente vai arrumar Vai fazer estrogonofe Vai fazer um monte de coisa Então eu vou mostrar tudo isso pra vocês, tá bom? Então a gente já chegou aqui Oi filho Vem cá É, dá oi aqui E é isso gente Então eu vou gravando aí pra vocês Tá, tudo que for rolar por aqui Tá bom? Gente, ó Eu e meu primo Fizemos os cachepó Colocamos uma bola dentro E Esse imã aqui que eu que fiz também Aí amarramos isso aqui que vai ficar no centro de mesa Não tem nada dentro Mas é pra ser feliz A Carol tá cortando os legumes Pra fazer o cachorro quente Legumes É? Legumes temperos E a Zélia tá lá dentro já preparando o... As coisas do empadão dela Um cafezinho Que a gente é filha de Deus Eu vou fazer o... Como que é o nome? Estrogonoce Tá até fazendo o molho pro estrogonoce Não sei se vai dar certo Porque eu faço quantidade pequena, entendeu? Fazer quantidade grande assim É meio difícil É meio complicado Não se inscreve não, vem furado Aperta o sininho não o quê? Vai ficar perturbando, né, mano? Inscreva no canal Aperta o sininho, joinha A gararobinha da Estébola Arratem Já posso casar, já Nessa mão que eu quero Gente, tá muito bom Se vocês quiserem Posso trazer um vídeo aqui pra vocês A única coisa, né? É sempre que eu sei fazer Bem Aí eu trago um vídeo pra vocês Ensinando se vocês quiserem O braço tá doendo Agora é só deixar esquentar um pouquinho Não pode ferver muito não Porque senão fica bom Ambrosia Já comeu ambrosia? Não Fica com leite palhado É Tchau! E aí Se inscreva no canal Gente, olha como é que ficou A mesa do bolo Ainda não tá tipo 100% pronta Eu não sei se vai ficar realmente assim Esses negócios, sabe? Só botei ali em cima mesmo Pra eu não esquecer de colocar na mesa As mesas, gente, tô apaixonada Nessas mesas que super combinou Com o tema da festa, né? Em dourado Ali são algumas coisas ainda que a gente vai ver O que vai usar na mesa Pula, pula Tem totó As crianças Coisa mais linda também aqui, o espaço, né? Minha sogra tá fazendo empadão A Carol tá lá dentro fazendo O cachorro quente E aí, por enquanto Tá assim, agora eu vou tomar meu banho Gente, do nada Apareço pronta As meninas estão tudo aqui, ó Se maquiando A Sarah chegou Minha família toda chegou já E eu ainda vou arrumar lá a mesa do bolo Agora Vou deixar as meninas aqui se maquiando O Oliver tá dormindo O aniversariante O pessoal vai chegando No olho do meu Gente, ó E por enquanto Tá assim Aquela mesa ali tá vazia Porque ainda vai os cupcake E eu preciso falar sobre isso com vocês, gente Então Como de costume Alguma coisa tem que dar errado Porque se não der errado, meu filho Não é comigo Não é comigo Então eu já tô até acostumada com isso Eu nem ligo mais A gente respira fundo E pensa que Deus sabe de todas as coisas E tá tudo bem Ano passado Quem acompanhou os vlogs, né Do aniversário e tudo mais Viu o quanto eu fiquei frustrada Por conta da vela Ocorreu um problemaço com a vela Se você ainda não assistiu os vlogs Da festa do ano passado Tem uma playlist aqui Onde eu deixei todos os vídeos Todos os preparativos Tudo aqui Salvo nessa playlist Então quando vocês terminarem Esse vídeo aqui Corram lá pra assistir Enfim, voltando Eu tive um problema Enorme com relação a vela O menino fez De um dia pro outro a vela Inclusive sou grata a ele Até hoje Só que Esse ano Foi diferente Foi os doces, gente Porque tem que ser alguma coisa Porque se não for Não é Stephanie, né Não é com a Stephanie E foi a mesma pessoa Que fez os doces dele ano passado A gente até entende, né Porque ela falou Que teve problemas E tudo mais Só que eu fiquei muito chateada Óbvio Porque eu não comprei nada Pra, assim, tipo Decorar muito a mesa Que eu tava contando com os doces Porque Quem viu os doces do ano passado Viu que parece biscuit Então, tipo Eu contei muito com esses doces E aí tomei o quê? No Borga Né? É isso Fiquei muito chateada Tô muito chateada Mas, gente Não vou deixar Isso me tomar Igual ano passado Por conta da vela Ano passado Eu tive que tomar Até calmante Porque eu fiquei muito estressada Achei que realmente A gente não ia conseguir Achar vela nenhuma E eu queria muito Uma vela Do jeito que ficou A vela do Olive Ano passado E aí esse ano Eu acho que eu fiquei Tão traumatizada Que esse ano Eu nem mandei fazer vela Aí me acontece o quê? Os doces Né, gente? Já tô acostumada mesmo Mas, enfim Tá tudo lindo Isso que importa Que meu filho vai gostar Que meu filho vai amar Ele já viu aqui Mais cedo Ficou doido E é isso que importa O resto é resto E, ó O pessoal aqui já chegou Da minha família Meus primos Minhas tias Aí vou estar aqui Cortando pão A Josi não gosta de aparecer Não vou gravar ela Tá ali fazendo O bolo de corte E esse bolo aqui Foi ela que fez também A tia do Jackson, ó Que coisa linda Bolo da mesa As tagzinhas Foi a Erika A mesma menina Do Pegmonte Tá? Que eu super indico Essa menina Do Pegmonte Ela é a mesma Que fez o chá Revelação do Olive E o chá de bebê E, assim É uma pessoa maravilhosa Excelente profissional Então, eu super indico Gente, ó Meu compadre trouxe Os salgadinhos lá Desperda da casa dele, né Que quem fez Foi a minha amiga Tamires Vou deixar o contato dela Aí pra vocês Porque ela arrasa muito Muito, muito mesmo Olha isso, gente Já quero Socorro Ó, gente A Josi fez os cupcakes Vou tomar aqui agora Botamos os rinites também Que eu tinha esquecido De colocar E aí a Josi fez os cupcakes Porque ela salvou a pátria Sabe? Porque os cupcakes Eu também encomendei Junto com os doces, né Lá E aí ela fez, gente Na hora, sabe? A mulher avisou Que não ia poder fazer Era quatro e pouca Minha mãe chegou aqui Era seis horas A festa aqui Começa seis horas Começou seis horas E ela fez E já colocou aí Ó, tá vendo Tchau 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 Gente Olha só Vai todo mundo cair Aqui, ó Parou de filmar Parou de filmar Ai, que lindo Devisso olhando o Alex Pagar se for olhar o Alex cagar, fecha a porta direita, fecha sim, que o Alan fechou, gente, a pessoa não pode nem cagar em paz, gente, olha aí, na festa do Alex vieram pra casa da minha sogra, essa fubazada toda, que eu falei, você também falou que ia dormir, e eu trouxe a minha, e tá todo mundo tá arrependida, tá arrependida, de ter trago a vila do João, ter trago, o que você achou, de ter trago a vila do João na sua casa? gente, cara, gente, no banheiro, na cozinha, no banheiro não cabe não, com o Alex já tá apodrecendo, no meu banheiro tá acontecendo um imprevisto Alex, deixa eu passar um desse, quer ajuda pra puxar o papo do macaco, tá ruim aí, Alex? Deus me livre, Deus é mais já estamos todos deitados, o pessoal tá lá no outro quarto, o Oliver tá aqui dormindo, Jackson, Carol, Alan eu tô aqui gente, tive que tirar minha maquiagem com lenço do Oliver, que eu esqueci de trazer de ter cachorro quente, ó, só lá na Josi você vê que a festa foi boa, quando acontece isso daqui, ó, a pessoa tá ali atrapalhando a brincadeira das crianças deitada no pula-pula pra vocês que acham que a festa do Oliver acabou, ó Alex, o pai tá o quê? o pai tá on o pai tá on? o pai é bravo, ele é o pai o pai é bravo, cadê o? vai, fala, Alex, o pai tá on, hein? o pai tá on pra seu pai tá on o pai é bravo, o pai tá on o pai é bravo, o pai é bravo, a mãe tá on tá em moda avião o sei, mano oi, meus amores já estamos em casa hoje é terça-feira não sei se esse vídeo vai aoar hoje pois é, o aniversário do Oliver rendeu três dias seguidos foi muito legal Muito legal mesmo, eu só tenho a agradecer Então eu deixei um pouco mais Dos vídeos aí pra vocês Um pouco mais do que rolou depois da festa Eu espero que vocês tenham gostado E agora eu vou abrir os presentes com o Olive Que olha gente, hoje é terça E a gente ainda não abriu os presentes Pra poder abrir com vocês Vamos abrir os presentes Quer abrir os presentes? Quer? Qual você vai abrir primeiro? Esse Então vai, abre ele Com carro Eita, a rua Olha 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 Música Música É uma mochila do Capitão América Música Dos tortilhos Música 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 Bom gente, vocês viram aí que ele amou? É uma mãe também Quero aproveitar pra agradecer a todo mundo que compareceu Nós fizemos o aniversário assim Pra um número bem reduzido né De pessoas Só estava ali mesmo a nossa família Minha família, a família do Jax Que não é pequena E os amigos mais íntimos e mais próximos Então assim, quero agradecer a todo mundo que compareceu Muito, muito obrigada pela consideração Muito obrigada pelos presentes Que Jesus abençoe muito a vida de cada um de vocês Também quero aproveitar e agradecer muito a Josi e o Emanuel Que foi quem cedeu o espaço pra gente fazer o aniversário A Josi não parou um minuto, fez bolo, fez cupcake Ela fez um monte de coisa gente E assim, só gratidão mesmo sabe Pelo amor, pelo carinho que tem com a gente Com o nosso filho E isso aí, nada no mundo paga sabe Quero agradecer muito a vocês que assistiram o vídeo até o final A vocês que acompanharam todos os preparativos né Que tem acompanhado o canal né Agora Então muito, muito obrigada a vocês Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau